Minas Gerais apresentou recordes nos números de projetos de incentivo ao esporte aprovados. Mais de 500 cidades foram beneficiadas com o chamado ICMS Esportivo. Em Governador Valadares, existem projetos que estão sendo realizados por meio dessa iniciativa. Nossa equipe foi conhecer, claro. A reportagem está aqui. Pode balançar. Foi dentro das medidas desta piscina que o seu Antônio encontrou o remédio para as frequentes dores no corpo que ele tinha. Depois de sete anos praticando a hidroginástica, o aposentado não tem dúvidas ao afirmar que o impacto na saúde dele foi altamente positivo. Há sete anos que eu estou aqui, a minha situação de saúde mudou bastante. Eu tenho sentido muito benefício, sentia muitas dores nos braços, nas pernas, joelho. Hoje eu não sinto mais nada porque eu faço hidroginástica e faço também alongamento. Os professores nossos são maravilhosos, pacientes e têm nos ajudado bastante nas nossas terapias aqui. A hidroginástica e outras oito modalidades esportivas, entre elas futsal, ginástica para idosos e para a família, são ofertadas gratuitamente em Governador Valadares na Praça de Esportes. O custeio dessas atividades vem de um projeto do governo do estado conhecido como ICMS Esportivo. Significa que parte do que é arrecadado com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é revertido em recursos para incentivo ao esporte em cidades mineiras. Esse recurso, além da prática diária, por exemplo, com a compra de material esportivo e tudo mais, também pode ser feito em campeonatos, Valadares mesmo, jogos escolares, campeonato de futebol amador. Os recursos de atualizações que são feitos e que são fornecidos pela Prefeitura para a comunidade, de uma forma geral, são custeados por esse recurso. Aqui na Praça de Esportes nós temos também a modalidade que a gente compra material para se utilizar nas aulas, visto que nossos materiais são de qualidade. Também tem os apoios aos campeonatos. Por exemplo, quando a Prefeitura entra apoiando o campeonato para ser com doação de medalhas, essas medalhas são compradas com o fundo do recurso. Então é para fazer o recurso girar. Então, na verdade, toda a população, diretamente ou indiretamente, ela participa. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, no ano passado aumentou em 40% o número de projetos aprovados para receberem o benefício do ICMS esportivo. Ao todo, foram 11.136 propostas com aval positivo. O dado mostra que 65% das cidades mineiras fortaleceram as políticas públicas esportivas. 556 municípios tiveram seus conselhos municipais habilitados para participar do mecanismo, o que equivale a 65% dos municípios mineiros, e um aumento de 15,5% em relação à participação no ano anterior, que foi de 471 conselhos municipais habilitados. Como explica o coordenador da Praça de Esportes em Valadares, Esle Amaral, a verba que tem origem no ICMS esportivo pode ser utilizada na aquisição de materiais, promoção de eventos ligados ao setor e algumas outras opções definidas pela lei Robin Hood. Valadares mesmo, em 2022, nós produzimos 1.279 eventos, uma pontuação que nós conseguimos. Isso é oriundo de todos os eventos. Detalhe, os eventos escolares, os eventos que acontecem dentro dos clubes particulares, os eventos que acontecem, a cidade recebe grandes eventos, parapente, jogos das atléticas, todos os eventos são em uma pontuação. Então, é importante que as pessoas que promovem também os eventos dentro do município, repassem para o município súmulas, tabelas, regulamentos, fotos, porque isso vai gerar de forma indireta ou diretamente, vai retornar a eles. Mas como? Através, com a prefeitura, dou uma medalha, põe uma arbitragem em um evento ou mesmo organiza o evento, né? Então, isso tudo volta para o município. Com todo o apoio, tem gente que faz planos. Eu pretendo permanecer enquanto estiver vivo e estou aqui. É isso aí, ó! E as empresas precisam conhecer esses tipos de benefícios, né? Que visam patrocínios, por exemplo. A pessoa pode patrocinar um atleta amador, profissional que seja, e ter esse abatimento, né? Acho que as pessoas precisavam... A lei está aí, né? Só a pessoa se informar.